Chegando aqui. Que bom, gente boa. Muito legal. É bom encontrar vocês. Eu tive vontade de falar e falar aqui sobre um dos principais episódios ou acontecimentos, é o que se melhor poderia usar como termo para definir o que eu acabei de assistir, estou assistindo desde mais cedo, que é a prisão de 11 pessoas ligadas ao assassinato do pastor Anderson, marido da deputada, pastora e cantora gospel, Flor de Lis. 11 pessoas daquela família artificial de 55 filhos, dos quais quatro seriam adotivos, seriam biológicos e os outros adotivos. E agora de manhã se declarou, a polícia declarou, que até um dos filhos ditos biológicos não eram, era também uma falsificação. É uma coisa muito triste, muito triste. ali do lado de um lugar onde eu morei a vida inteira. Só morei em penotipa de passagem. Tem muitos amigos que moram lá. Tem um filho que morou lá há muitos anos. e eu ia, não é? Mas era meu caminho, para você ir para a região dos lagos. Eu morei muitos anos em Piratininga, depois mudei para Itaipu, outros tantos anos, Itacoatiara, mas o maior tempo, eu creio, foi dividido entre Piratininga e Itaipu. E a passagem natural é por Pendotiba, onde ela morava, perto da igreja dela, que naquele tempo não havia. Isso veio a ser feito depois. E ela estava vinculada, se eu não estou enganado, ao Ministério Assembleia de Deus, de Madureira. Porque quando a coisa explodiu, foi o pessoal de Madureira, que no início assumiu responsabilidade por ela, companheirismo, mas logo depois, quando viram que o negócio era feio, se afastaram. E ela, por ter foro privilegiado, é o tal do foro privilegiado. São os que foram privilegiados. Não está presa. Vai responder, por enquanto, conforme o trâmite do foro dela, em liberdade. Embora muito, certamente, ela venha a ser presa. Agora, o que mais me doeu hoje de manhã foi ver a neta dela. Neta. Aqui em Brasília, na residência funcional da deputada, a neta presa, elevado, uma garota maior de idade, é óbvio, para ser presa. mas que tristeza, tudo, uma grande, grande calamidade. E que mostra o que, o conteúdo dessa religião, que alguns chamam de evangélica, ou a maioria, para designar praticamente qualquer coisa que não seja católica, no Brasil, é evangélico. Então, não foi católico, é evangélico. E aí, cabe tudo nesse paneiro, como a gente diz na minha terra. Cabe tudo. Cabe tudo. Todos. Não é católico, não responde ao Vaticano, é evangélico. Aí tem desde evangélico legal, a evangélico mais ou menos, a evangélico ruim, a evangélico horroroso, a evangélico demoníaco. Você tem de tudo, sob a mesma sigla. Foi o que eu tentei criar de distinção. Não era separar o joio do trigo, era criar uma distinção mínima identitária há 20 anos atrás. Literalmente, há 20 anos atrás. Comecei a tentar isso reunindo amigos e junto com eles há uns 25 anos. mas foi isso mesmo. Há uns 25 anos. Aí conseguimos implantar uma entidade, uma organização cuja finalidade era basicamente a seguinte, os que a ela aderissem e aos conteúdos que ela tornava públicos, que conteúdos. O que significa ser evangélico no mundo hoje? E há luz do evangelho, porque evangélico é aquilo que supostamente carrega a qualidade do evangelho. O que significa isso? Escrevemos de maneira enxuta, porém nítida, os princípios. eu os escrevi e enviei para todos os amigos, eles fizeram as observações que quiseram ou deixaram de fazer porque disseram que estava bom para eles e nós publicamos e enviamos para milhares e milhares e milhares de pastores de todos os grupos denominacionais. Eu me encontrei com todos os presidentes de denominação, literalmente todos, as grandes denominações, das denominações que fazem diferença no país e praticamente todos vieram. 65% das denominações ou 70% das denominações aderiram. Inclusive as Assembleias de Deus, sobretudo a Convenção Geral, a Madureira, eu disse ao Manel Ferreira que a gente estava fazendo aquilo justamente porque as práticas dele não condiziam com o Evangelho e então não dava para ele entrar. O Macedo pediu para entrar e teve várias reuniões comigo querendo entrar e eu tive que dizer a ele também que nós tínhamos escrito aquilo porque porque as práticas dele mais cedo não eram do Evangelho então não dava para ele entrar. Mas no dia da criação da Associação Evangelica Brasileira em maio de 91 no centro do professorado paulista ele mandou seis ou sete representantes para lá ainda me pedindo Caio ou o Macedo quer entrar na organização a gente não vai deixar faltar nada não sei o que e tal eu falei não, não dá infelizmente não dá porque uma das principais razões pelas quais esse grupo está sendo criado essa entidade é porque vocês colocaram o Brasil e colocaram a percepção do Evangelho no Brasil como algo totalmente anômalo totalmente adoecido totalmente intragável em relação ao que o Evangelho ensina e o Didine estava lá por exemplo ele lembra muito bem o Lá Provita Vieira já faleceu mas o Cabral que já faleceu também estava lá eram seis ou sete pois bem porque aquela altura já parecia que se tinha atingido um nível de caoticidade tão 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 grande que era preciso que aquilo fosse feito do contrário não daria mais para a gente se apresentar já era muito difícil para mim não porque eu sempre tive a minha própria vida e tanto a igreja toda de A a Z no Brasil de norte a sul todos e todos os grupos me conheciam por quem eu era e pelo que eu representava de compromisso com o Evangelho que a unanimidade deles em relação a minha pessoa era praticamente total isso de um lado então eu não estava fazendo aquilo por mim porque não era eu nem dentro da igreja nem do lado de fora onde eu tinha todas as minhas expressões sociais e mediáticas e relacionais completamente definidas e como uma pessoa livre e respeitada por toda a mídia brasileira pelo empresariado pelas ONGs pelos governos e por todas as atividades de natureza evangelizadora pública enorme nos estádios e praças do país por anos que eram vistos como algo diferente como também pela ação social que eu provocava no país inteiro em razão do exemplo das coisas que eu vinha fazendo já desde Manaus a vida inteira eu nunca preguei o evangelho sem ação social e o mundo como vocês chamam o lado de fora da organização religiosa que os religiosos chamam de mundo que é só a sociedade olhava para aquilo com carinho respeito alegria admiração e muita reverência então eu não estava criando aquela organização para me proteger de nada porque eu não precisava quando eu estendi a mão para qualquer pessoa no país todo mundo sabia quem eu era todo mundo sabia que eu não era como aquilo que estava aí todo mundo sabia que eu aborrecia e abominava aquele tipo de postura prática e comportamento então não era por mim era para tentar ver se a gente ainda conseguia preservar naquele tempo a nova geração de pastores que sofria demais o cara chegava e dizia muito prazer pastor Antônio dos Santos vamos supor aí já na mesma hora todo mundo virava a cara começavam a sair mais um ladrão que chegou aqui é trágico demais e não era por mim portanto era para aquela nova geração e para os novos pastores que chegaram depois e por esses que estão chegando agora com sinceridade e que não podem estender a mão em lugar nenhum porque são tratados pelo menos por gente que não seja religiosa como pessoas que fazem parte do grupo onde tudo é possível então voltando a deputada flor de lise aos 11 que foram presos hoje pelo assassinato do pastor Anderson primeiro eu ia dizendo esse modelo de ministério de igreja que está aí é um negócio falido há muitos anos há muitos anos só não viu quem não quis perceber até agora mas a segunda coisa é que o projeto político dos evangélicos é sempre vinculado a religião então tem que ter igrejas atrás denominação para que eles digam que representem e para que sejam seus eleitores e é assim que funciona a igreja praticamente não tem votos fora dela própria só regimentando outros grupos também religiosos e a flor de lise é fruto desse pacotão de igrejas evangélicas amorfas sem conteúdo sem caráter sem consciência em segundo lugar fruto desse projeto que de culto a personalidade culto é absolutamente populista personalista narcisista glorificante de personalidades supostamente deslumbradamente iluminadas tudo loucura tudo maluquice mas você veja se uma personalidade chamada evangélica não for uma pessoa histriônica que fale que grita que não é nem ouvida e se falar roquinho como o Feliciano tem que contar histórias mirabolantes quem não tem a voz gritante tem que ter assuntos mirabolantes e não raramente embora eu faça uma distinção muito grande entre cantores e cantores gospel eu conheço muitos que são pessoas com quem você consegue ter uma relação minimamente razoável mas a grande maioria não dá cara não dá não dá não dá e a flor de lisa é uma boa representante desse grupo bem popular do gospel do gospel nutella e de de apresentações agora isso tudo sempre vem carregado de um ideal de um desejo não é um ideal essa palavra ideal designa o que decorre de uma de uma ideia normalmente carregada de sonho de projeto de mudança de transformação nada a coisa toda dela infelizmente está provado foi montada só para criar um assunto aquele horror de filhos 55 adotados era para criar uma temática além de dinheiro porque ela ganhava um valor de dois mil não sei o que por filho adotado e era uma temática era um tema é a deputada que tem 55 filhos tem que ser assim se você não for anão se você não tiver tomado todas as drogas se você não tiver sido um travesti que se converteu supostamente a religião uma trans que agora resolveu parar de tomar hormônio porque se converteu e vai dar testemunho nos palcos se você não for alguém que caberia num circo inglês do século 18 uma mulher de barba um homem com três olhos um negócio assim em geral para se apresentar e ganhar popularidade nos palcos gospel o cara tem que ter anomalias históricas comportamentais físicas biológicas de qualquer natureza ou tem que ser ex qualquer coisa é trágico e não é de hoje já é assim há muitos e muitos anos e interessante é que esse circo não para de motivar pessoas e eu até entendo as razões no tempo do da ditadura militar eram também esses grupos os que mais cresciam porque o povo vivia sem voz então um dos únicos lugares de expressão eram esses grupos todos que foram crescendo e cresceram aos milhares numa rapidez enorme durante aqueles 20 anos de ditadura militar e e não pararam mais de crescer depois da redemocratização eles já tinham um know-how extraordinário e o país continuava pobre e miserável e a gente já viu que esses grupos crescem muito mais na pobreza e na miséria quanto mais pobreza miséria desigualdade econômica quanto mais falta de perspectiva de educação de acesso à educação à cultura mais esses grupos explodem para todo lado explodem como explodem hoje como uma vez o Macedo me disse que o Brasil era um lugar adequado e perfeito para o tipo de coisa que ele estava lançando era bem no início ainda da Universal e ele fez tudo o que prometeu fazer e há muitos anos atrás ele disse aqui é o lugar ideal porque por mais que essa mídia que gosta de ti naquele tempo eles diziam que eu era o queridinho das mídias essas mídias que gostam de ti e essas igrejas que te respeitam esse povo todo eu não quero esse povo esse povo não me quer ele me falou no gabinete dele eu não quero esse povo esse povo não me quer e tanto faz ele é matemático estatístico ele calcula tudo que ele faz ele não dá ponto sem nó ele me disse olha eu só preciso de 3% da população me dando algum crédito se eu tiver 3% me dando algum crédito eu tenho tantos milhões era uma quantia enorme eu faço tudo o que eu quiser eu compro o que eu quiser eu não estou querendo ser querido eu estou querendo ter um grupo que compre o que eu digo e está mais do que provado ele criou um grande case de marketing para ser estudado para ser fruto de uma compreensão bem clara para mim é bem nítido eu não escrevo um livro sobre isso porque não é o meu chamado e eu não vou ficar gastando tempo com as loucuras mas que é extremamente organizado engendrado conectado conectado com vasos que empurram uma coisa para outra numa complexidade extraordinária e para criar uma grande multidão que funciona como uma seita o que ele fez é perfeito é maquiavélicamente perfeito e foi copiado por milhares de outros grupos então o que a gente tem em prática sempre no Brasil é esse modelo é esse modal é essa matrix do Macedo a matrix macediana espalhada em milhares de outras matrixes do mesmo e a flor de lis é uma das representantes dessa avidez por poder por grana por fama por importância é sempre gente de origem pobre sem cultura na maioria absoluta dos casos complexados extremamente revoltados porque não encontraram nada em lugar nenhum o único lugar que Deus passou a eles foi a igreja ou o palco da igreja e quanto mais afetado e disposto de chegar vestido de Carmen Miranda e virar o barraco e falar com aquela voz mais desgraçada que aquilo sim é que carrega a autoridade de Deus e aí quanto mais seja assim mais maluquice você tem chegando e como eu disse eu compreendo o povo a vida desse povo é muito infeliz são mulheres espancadas em casa são pessoas que não tem nenhuma oportunidade no mercado de trabalho ou gente que se arrebentou toda vai pra lá pra entrar naquelas correntes de prosperidade pra ficarem ricos olham lá pra cima pro trono da glória e vem lá assentado um homem rico poderoso um dos mais poderosos do país adulado por presidentes tanto faz se da esquerda ou da direita ou da extrema direita ou do centro adulado todo mundo quer um lugar na televisão nas rádios quer que contar com a boa vontade dele pra abrir uma porta aqui outra porta ali e é o sonho de consumo das lideranças evangélicas pentecostais neopentecostais de um modo geral é terem isso e hoje em dia inclusive as igrejas históricas que antigamente não davam muita bola pra isso é uma quantidade enorme de pastores de igrejas históricas que não querem virar neopentecostais mas que querem ter a fama a glória o poder a importância e o significado público e popular que essas pessoas têm agora a flor de lisa é apenas uma manifestação exemplar do que acontece nos bastidores desse negócio todo e eu não estou aqui dando um chute não sinceramente se tem alguém aí nesse meio que pode de fora de fora dizer com toda consciência de causa o que acontece ali atrás dos bastidores infelizmente sou eu que conheço isso há quase cinquenta anos e já conhecia antes do meu pai pastor do reverendo Antônio Elias que convivia a vida inteira dele com esse povo todo naquele tempo ainda era tudo de um nível infinitamente mais brando e eu vi eu vi essa coisa surgir a partir de pequenas anomalias para as manifestações mais grotescas que se possa imaginar está tudo aí e a flor de lis não é a flor que brota que brota da lama com uma expressão maravilhosa de beleza não ela veio carregada daquilo de onde ela brotou infelizmente eu tenho muita compaixão dessa gente toda é muita miséria são pessoas humanas podiam ser meus filhos e meus netos se fossem criados naquela loucura ali tornar-se eu a mesma coisa então eu falo isso com muita muita angústia e dor no coração porque é gente são pessoas passando hoje eu vi uma das garotas da casa uma das filhas cabelo negro bonito parecia um corvo jogou o cabelo pra frente passando pra cobrir o rosto com aquele véu com aquele véu negro e a angústia atrás sabe lá o tamanho daquela angústia meu Jesus quando você é preso sabendo que você é completamente inocente se você for uma pessoa forte você vai em paz pra prisão sabendo que você vai sair de lá é só uma questão de tempo é só uma questão de esclarecimento e você mesmo vai em paz e todo mundo sabe que você é alguém que está em paz porque é inocente isso muda tudo agora quando você sabe que é culpado e que você faz parte de uma urdidura de uma súcia de malfeitores que engendraram a morte do pai adotivo isso sem não sem antes tentar envenená-lo quatro vezes pelo menos diz a polícia talvez cinco numa delas o cara ficou sabendo que foi envenenado mas continuou lá assim mesmo porque ele era o cara que controlava a grana toda acabou que ele foi morto porque ele era o cara que controlava a grana toda e não deixava as pessoas terem acesso a grana como queriam aqueles filhos babando 55 adotivos alguns já foram adotados com 20 e tantos anos não tiveram vínculo não tiveram história não tiveram amizade não tiveram sentimentos não tiveram nada eles só toparam fazer parte de uma família louca numa casa onde moravam se não me engano 36 a 40 e estranhos entre si cada um com seu próprio projeto é muita tristeza reunida para não dar em calamidade e eu peço ao senhor que abra o entendimento de quem está me ouvindo aqui porque meu coração é um coração de quem sente dor esse é um dia triste isso tudo aconteceu a partir de uma igreja aqui no caminho da minha casa no caminho da casa dos meus melhores amigos se passava na frente e é dali que sai uma das histórias mais tenebrosas de homicídio coletivo do país nem as os movimentos nem os traficantes fazem uma urdidura desse tamanho para matar alguém cinquenta e tantas pessoas envolvidas onze fazendo parte imediata do assassinato é muita tristeza isso é uma coisa que se fosse escrita em livros da história da igreja se fossem cinquenta e cinco cardeais planejando e onze executando a morte de um papa ia ser um escândalo ou uma papisa envolvida nisso ia ser um escândalo evangélico protestante sem tamanho porque na casa do outro toda maldade parece ser pior no entanto eu gostaria muito que todos vocês refletissem no fato de que isso tudo tem a ver com um modelo falido de algo que não é igreja não é de Deus não é humano não é necessário não é pedido no novo testamento que ninguém faça parte de nada que se reúna em nome de Jesus com essas motivações e eu espero que cada um aqui aprenda a ser simples como as pombas e prudente como as serpentes que foi o que Jesus ensinou simples como as pombas e prudente como as serpentes eu sei que vocês estão comentando aqui mesmo de óculos os comentários são muito longos não é a Maria Trindade meu coração chora por ver e ouvir essas pessoas que essas pessoas têm feito e mais ainda saber o que Deus fará aí não dizer o que Deus fará com elas não se meta nisso não Marta Trindade olhe pra você mesma e cuide do seu próprio coração não entre nesse pare seu texto aqui se você escrever meu coração chora por ver e ouvir o que essas pessoas têm feito tá tudo certo agora saber o que Deus fará você não sabe o que Deus fará com ninguém então minha bichinha Martinha querido beijinho mas é só até aqui que você pode ir só até aqui Josi Marques o que mais me revolta é que pregam que pra ser salvo precisa estar dentro de uma instituição dessas mas porque se você deixar de ir a uma dessas será menos oferta e tal 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 verdade isso é triste e revoltante mesmo e não é verdade Josi onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome ali há igreja em nome dele é o que eu ensino e quem anda comigo entende e a paz Caio você me faz ter esperança nos cristãos amém Neni amém e que o senhor tenha misericórdia de mim também amém mesmo Eduardo Passos meu filho bom tratamento bom fim de tratamento pra você Deus te abençoe Simone Mone diz é verdade isso é o outro evangelho conforme o Paulo ensina é verdade cada vez mais difícil seguir esse sistema Everton não é impossível seguir esse sistema impossível não é difícil não é saiam do meio dela povo meu é a palavra saiam do meio dessa loucura igreja de Deus é outra coisa é feita de outro espírito aí Anitta Ponte diz não é motivo pra nos afastarmos de Deus de Deus nada é motivo pra gente se afastar de Deus não é Anitta Deus nos livre ontem eu tava dizendo pra minha mulher você já pensou se se a minha vida que seria a minha vida sem Deus não 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 pra mim não dá nem pra imaginar o que que seria afastar-me de Deus fugir do evangelho não nunca a culpa é dessas pessoas também mas a culpa é sua é minha minha que continuamos dando força muitas vezes pra isso muitas então quem não anda com discernimento tá no silêncio dando força a tudo isso aí quem cala consente com tudo pessoas que fazem pastores dominados por espíritos errados né cada pastor só existe por tua causa sem gente não tem pastor no mundo sem gente não tem pastor na terra pra ter pastor tem que ter adesão tem que ter gente então cada um que frequenta alguma coisa tem que saber exatamente o que tá fazendo o que está fazendo aonde está indo por que tá frequentando porque meu querido se você for e participar e o lugar for errado você é cúmplice então veja onde você vai veja o que você segue o que você aprova porque senão você é cúmplice dessa coisa toda o que é sem juízo não entendi ali nosso amigo eu não tô conseguindo baixar meu irmãozinho eu não sou bom disso né agora eu acho que eu baixei geral o pessoal acha que afastar do movimento evangélico que que foi que surgiu com a reforma do caçolicismo humano é afastar de Deus não é claro que não a gente só se afasta de Deus quando se afasta da graça de Cristo poder liberação e não é fácil não meu companheiro não é fácil não porque a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo então eu vou parar por aqui porque porque já falei demais já fui pastor de duas denominações agora sou pastor da minha alma já tá de bom tamanho é verdade Mélio Carvalho Magalhães é verdade a gente cuida de pessoas mas antes tem que cuidar de si mesmo como Paulo disse a Timóteo cuida de ti mesmo aí em segundo lugar ele disse e da doutrina e do ensino mas primeiro eu tenho que cuidar de mim mesmo é por isso que em segundo a Timóteo capítulo 3 do verso 1 ao verso 7 quando em 1 Timóteo 3 Paulo dá aquelas qualificações do presbítero do bispo daquele que seria uma referência pra comunidade e pastoreador dela ele nos primeiros sete ou oito aspectos de descrição de qualificação ele concentra a ênfase dele no caráter no caráter do cara ou da mulher que vai ser esse líder no caráter como ele trata a mulher como trata os filhos a relação dele com os de fora a relação dele com compulsividade se ele carrega compulsões lá a ilustração é com o vinho se ele é compulsivo por qualquer coisa compulsividade não seja compulsivo é o que se está dizendo e são sete ou oito aspectos de caráter só depois é que ele diz seja apto para ensinar ou tenha capacidade de ensinar a ênfase toda é no caráter no caráter André Reis cita o que Deus disse a Caim o pecado mora na porta na tua porta cabe a ti dominá-lo é isso mesmo e no hebraico ainda é mais forte o texto hebraico diz Deus diz a Caim o pecado está à porta domina-o domina-o é uma ordem sem qualquer tegiversação é isso gente boa querida então perdoem o seu amigo espero todo mundo amanhã terça de terça a sexta às onze horas da manhã no Papo de Graça em todas as plataformas aqui no Facebook eu espero que você esteja presente um beijo e vamos manter o coração quebrantado e saindo dessa loucura a única maneira que a gente tem de ajudar essa confusão é não fazer parte dela e a segunda maneira é organizar grupos singelos do Evangelho em casa hoje em dia não dá em casa por causa da pandemia mas você organiza no Zoom no Zoom vai criando congregações de Zoom quando a pandemia passar vocês passam a se encontrar se der uma vez por mês para se conhecerem fazerem um piquenique orarem juntos mas no Zoom dá para fazer isso tudo eu sei porque eu estou para mim a pandemia não teve alterações eu continuo e até aumentou o número de pessoas ouvindo a palavra todo dia então faça isso você também pode fazer a mesma coisa Deus nos abençoe opa aqui o negócio tá que tá eu estou sinto uma dificuldade para ir embora mas terei que ir bye bye Josi Lena todos vocês Francimar Eron Raquel todos lindos Will Sá Juliana Mota Elias Elias Mota Lena Luiz Carlos lindos lindos Deus os abençoe corações ao alto corações ao alto gente boa só para dar uma saideira de corações ao alto vamos lá uma saideira uma explosão final joguem os corações ao alto aleluia aleluia coisa linda gente boa Deus nos abençoe fogo e amor é isso aí pureza coisa linda corações ao alto beijos tchau queridos tchau tchau